Diga aí pessoal, estamos completando 9 meses de Doster e aí eu decidi fazer um vídeo com as considerações aqui sobre esses 9 meses Falando sobre o carro, o que eu conheci do carro, um carro que eu não conhecia muito E aí comprei o carro e agora completando esses 9 meses, vou falar aí um pouco pra vocês das minhas impressões Pessoal, eu estou fazendo vídeo com carro sujo, sempre faço vídeo com carro limpo E eu dessa vez, o carro aí depois do uso, andei na praia, deixei pra domingo, ainda dei uma volta no passeio noturno aí com a turma O encontro da turma e tá aí, o carro tá sujo, vou lavar hoje E vamos lá pessoal, vamos trocar uma ideia aí sobre a Doster Muita gente aí fala comigo e pergunta e eu acredito que esse vídeo aqui vai ser bem esclarecedor Pessoal, a Doster é o seguinte, ela é uma AWD, ela tem todo o comportamento de um carro 4x2 Ela é igual, a parte do visual, ela é igual a Doster 4x2 Tudo dela é igual a Doster 4x2 Só que a Doster 4x4, ela tem a versão, é na versão 2.0, né, manual e ela tem o câmbio de 6 marchas E a diferença externa que você vai ver dela, é só esse adesivo aqui, ó Não é adesivo do Portal Motor TV não, é adesivo aqui, ó, do 4WD É a diferença aí externa da Doster 4x4 No geral, ela é completamente igual A 4x4 é sempre 2.0, né E pros mais antenados, vão ficar atentos que na Doster 4x4 Você vai ver esse detalhe da suspensão dela, que é diferente, ó Que ela tem, como ela tem o diferencial traseiro, né, aqui Ela, o estepe da 4x2 que fica na parte de baixo do porta-mala, preso por baixo Ele vem pra dentro do porta-mala O porta-mala dela é um pouco menor do que da 4x2 Pessoal, esse carro, no caso da 4x4, né, que é 2.0 e tem esse câmbio 6 marchas Eu acho esse carro muito econômico Agora sim, eu uso na gasolina Agora mesmo, passei um mês usando ela no álcool Eu achei que ela consome muito no álcool Mas assim, muito melhor de andar no álcool O álcool, ela fica bem mais forte, sabe É um carro muito bom de andar no álcool Mas o consumo, senti muito o consumo Ficou muito elevado o consumo Eu realmente nem calculei, pessoal Mas senti que não durou muito o combustível Uma conta que eu fiz foi abastecer o tanque E enchi o tanque Realmente, pessoal, viajei Aí andei uso misto, andei na areia Aí você perde um pouco o parâmetro Já é com o pneu baixo, né, o carro já consome mais Mas também peguei estrada E achei que ela consumiu muito no álcool Já voltei para a gasolina agora Agora mesmo já estou usando gasolina Pessoal, esse carro de estrada Ele realmente não é um Jeep Ele é um 4x2 com AWD Ele é um carro todo normal Com a tração AWD Ele não tem Não é duro Como um Jeep Um carro mais off-road Mas em compensação A suspensão também vai aguentar menos Os trancos e as pancadas off-road E aí, pessoal Na estrada é um carro ótimo de andar Como eu disse, ela é um carro normal Nem aparenta ser um Jeep, um off-road É forte, motor 2.0 Anda bem Tem a sexta marcha, né Aí anda bem solto na estrada Você anda ali Você anda na 100km 110km A rotação baixa E ela Mesmo na sexta marcha Ela ultrapassa Não é aquela marcha Muito longa Que o carro fica morto Ela realmente Faz ultrapassagem aí na sexta marcha E galera É um carro bom de estrada Muito bom mesmo Esse carro aqui Eu já rodei nele Mais de... Eu comprei esse carro Como vocês sabem Comprei em outro estado Fui de ônibus E voltei no carro E aí já rodei Nem lembro se foi 800km de estrada Quando eu vim nele Aí eu vim rodando Vim pelo... Aquele caminho da Rota das Emoções Mas vim pela estrada, né Rota das Emoções pela estrada Vim pra... Tem todos os vídeos aí no canal Aí tem também todos os vídeos de manutenção desse carro Que eu já fiz Não é, pessoal? Já rodei aí Eu acho que uns 8 mil quilômetros Nesse carro E agora Quando eu cheguei em Fortaleza Troquei o óleo E agora já tá na época De trocar o óleo de novo Eu, pessoal Não gosto Assim Uma coisa da doxa Eu não acho Que ela tenha aquela cara De off-road Ela, no caso Toda original Sei que a galera aí Bota uns pneus Bota uns suspensão Ela vai ficando Um pouco mais agressiva Mas eu acho No geral Ela não tem Aquela cara Zona de off-road Nesse modelo A partir de 2015 2016 Que é exatamente Esse modelo Ela ganhou Esse facelift aqui Ela ficou realmente Mais moderna Ela tem a luz Diurna Ficou Mais Mais bonita A frente O interior também Mudou algumas coisas Um detalhe Que eu acho Desse carro aqui Pessoal Que é Uma curiosidade É essa lateral Traseira Ela é um ressalto Muito grande Se você entrar Num canto E não se atentar Você arrasta ela Eu vejo Muito, muito Indústria Eu mesmo Essa aqui Eu já ia arrastando Algumas vezes Na garagem Eu vejo Muito indústria Ela ralada Aqui E amassada Você pode prestar atenção Porque ela Sai bem muito Não é um modelo Mais moderna Do que essa Ela já veio Mais Pra dentro Esse paralama Mas esse carro Pessoal Ele é bem Estável Mesmo Na estrada Sabe Bem seguro Boa estabilidade Passa uma segurança Mesmo Sobre o uso Off-road Né pessoal Quem compra Geralmente Uma 2T4x4 Tá pensando aí Se aventurar Nas areias Dar um passeio E tudo Primeiro Primeiro Alerta Né pessoal De pré-compra Vai comprar uma 2T4x4 Você vai Ter que testar O 4x4 dela E assim Não é só ligar Porque se ela tiver Com um problema Que é um problema Que acontece muito E a minha Veio com esse problema Você liga o 4x4 Ela acende Ela acende lá No painel E se você andar Aqui na pista dura Ela não vai Apresentar um problema Você vai pensar 4x4 está funcionando Normal O que é que acontece Você vai ter que Entrar numa Eu sei que é difícil Encontrar uma areia Na hora de um teste No carro Mas procura Um terra batida Um pissarra Sempre tem perto Né Algum canto Você procura Pede Pergunta Onde você estiver Olhando o carro Para o vendedor Aí você vai Ligar O 4x4 E vai Acelerar mesmo Distracionar Para ela Distracionar a roda Para sentir ali A roda de trás Rodando Pedir para alguém Olhar Conferir Ou você botar A cabeça para fora Porque na hora Que ela tentar Atracionar a roda Traseira E não funcionar Aí o erro Vai aparecer Vai piscar lá No painel A tração Vai piscar E Ou então Pode dar um Um modo de segurança Liga Força Ver se ela está Funcionando mesmo Porque pessoal Esse carro Tem vários problemas Muita gente Aí Depois que eu comprei O carro Mostrei Todo o problema Toda a resolução Aí E aí vem Muita gente Deixar no comentário Eu comprei uma doce O 4x4 Não está funcionando Comprei uma doce O 4x4 Não está funcionando Claro que eu estou Falando também pessoal Aqui na coisa Mais grave Que pode acontecer Né Pode também Ser uma coisa Mais simples Tem um outro Conhecido Falando Ele comprou o carro E disse Que o carro Veio sem funcionar O 4x4 Mas no caso dele Era um Um sensor Do ABS Parece Aí esse sensor Do ABS Com problema Estava atrapalhando O funcionamento Do 4x4 E o 4x4 Não entrava A doce Ele tem dessas coisas Pessoal É um carro Que tem Muita eletrônica Aí um detalhezinho Desse Pode ocasionar Do carro Não ligar Lá O 4x4 Mas O que a gente Vê acontecendo Muito No geral Nas doces É a questão Do acoplamento Falam Que o que é Que causa Esse acoplamento O problema No acoplamento Falam Que não é Aconselhável Na doce Por mais que ela Tenha um modo Automático Você não Usar o modo Automático Você andar Sempre no 4x2 Na hora Que for andar Na areia Que necessidade Do 4x4 Já pula Para o modo Lock E aí você Evita de ficar Aquela Acoplar Desacoplar Acoplar Desacoplar Esquentar E queimar As embreagens Tem também Vídeo pessoal Aí eu mostrando Abrindo Da minha doce Aqui o quebrado O acoplamento O que veio Nela Você vê Que ele está Todo queimado Ele tem Tipo as embreagens Dentro Como se fosse Um câmbio automático Bem pequenas E elas queimam Todas Sabe O Composite Que chama E E aí pessoal É Usar bem Aí o pessoal Diz Ah mas É porque Eu vejo Eu acho engraçado Que tem gente Que usa muito O carro No 4x4 E o carro Não dá esse problema Por isso que a gente Não pode culpar Não É porque eu uso Errado É o uso Do 4x4 Não Eu acho Que é mais Um uso Errado Que uso No 4x4 Porque tem Eu vejo aí Gente que usa Muito carro A galera Quebra o diferencial E o acoplamento Não quebra Né Esse acoplamento E eu acho Que realmente Essa questão Do uso Essa questão Aí do uso Desse automático Não é aconselhável Por mais que O automático É uma segurança Né Você vai na estrada Anda com o automático Ligado Faz uma curva aí Na hora que precisar Uma pista escorregadia Que realmente O AWD É exatamente Para isso Esses carros AWD A wheel drive Eu acho que é um carro Mais de neve Para você usar Na pista escorregadia No asfalto Escorregadio Mas Você vê muito Aí no fora Até eu achei engraçado No dia que eu Viajei aí Estava nos states Eu vi um HRV Que aqui não tem Um HRV AWD Né Principalmente nos cantos Lá de neve Eles sempre Eles dão muita É Eles dão muito valor A esses carros AWD Né Que aí no dia de neve Pista escorregadia Eles vão ajudar Muito mesmo E pessoal Como eu digo Ela é um carro AWD Não tem Ela Para o uso Off-road Ela não tem A reduzida Né Não tem aquela Caixa de marcha Reduzida Que aí dá uma Força maior Em lama Em subida De duna Mas em compensação Meus amigos Ela não faz feio Por quê? Porque o motor Dela É Bem forte Esse motor Noaw Que ele tem 148 cavalos De potência E outra vantagem Também Quando você começa E se acostuma A usar a doster A vantagem dela Pessoal É A caixa de marcha Dela Essa caixa de marcha De seis marchas Eu achei Uma sacada Muito boa Porque ela tem Uma primeira curta Primeira curta De força Que quando você Precisa Ela Ela é muito boa Tanto é que na cidade Eu só saio de segunda Nela Só saio de segunda E não é aquela segunda Que sai falhando Não Ela é a segunda Que sai bem Você bota a segunda E ela sai bem Pode sair da Do pé de uma ladeira De uma rampa Dessas de Sub-solo De segunda Que ela sai de boa Não falha E a primeira Realmente É mais de força Para quando você Está aí com o carro Carregado Na subida Ou No uso off-road E quando você Começa Pessoal Aprende Pega o jeito Dessa Dessa primeira Você gosta muito Desse esquema De marcha Dela Porque as vezes Também no off-road Você quer descer Uma Uma duna Você está no carro Que tem a marcha Mais longa Você tem que parar E já está reduzida E aí Ela não Você já desce Com a própria primeira Dela Já é reduzida Já está ali Pronta Para toda hora Você Você engatar Você engatar A primeira Quando você precisar E Pessoal Esse carro aqui É questão De valor Dele Ele Ele Na OLX Ele está em torno De Vai de 65 Acho que A 72 65 A 72 A FIP Dele Agora Eu não estou Sabendo Nunca mais Olhei Mas deve estar Uns 62 Mil A FIP Desse carro E É isso pessoal Escolha bem O carro Sempre Ficar Atento Faz uma Olha bem A parte De manutenção Se o carro Está tudo Funcionando Não está Falhando Leva Leva Mostra Para um amigo Que conheça Conheça o carro Conheça Já teve Uma Doce É bom Pegar uma dica Eu antes de comprar Pessoal Eu peguei Não Busquei Assim uma Pré-compra Na internet Uma dica Não tinha Não vi Vi alguém Mostrando Uma Vendendo Dizendo Que o carro Era bom Mas não tinha Essas dicas Que é O que olhar O que observar Se é a 4x4 Testa Bem A tração Testa a tração Não é só ligar Lá no botão Tem que testar E Esse carro aqui Pessoal A Doste Ela Tem Os carros da Renault Eles tem Aí ganham Uma fama boa De carros duráveis Carros bem resistentes Tanto é Que a polícia Do Ceará Usa Muita Doste Eles já estão Até na segunda geração Já trocaram Até os carros Eles usavam Esses modelos Tinha algumas Até 4x4 Outras 4x2 E agora Já estão usando Aí o modelo Mais novo Aquele modelo De 2000 De 2020 Pessoal Esse carro Como eu disse Ele tem A eletrônica dele Quando eu comprei Esse carro Eu mostrei Tudo para vocês Tem uma sequência De vídeos Mas Como eu disse Para vocês Comprei o carro Vim viajando Logo Quando eu Peguei esse carro Andei Testei na cidade Tudo E quando eu Vinha viajando Que eu peguei Uma pissarra Na hora que eu Peguei uma pissarra Lá Eu acho que ele já Como mesmo Você usando O 4WD Eu acho Que ele é Meio sob demanda A roda traseira Ainda tem Um contato No Ela ainda Fica ali Ativo O 4x4 E aí Eu passei Em uma pissarra Ele acendeu O modo de segurança Esse carro Logo no dia Que eu vinha Trazendo ele de volta Aí eu pensei Logo Esse carro Às vezes O que acontece Ele acende Esse modo de segurança Às vezes não Isso aí já é um sinal Da falha Já foi um sinal Da falha Do 4x4 Aí até liguei Com o antigo proprietário Disse Aparece que acendeu O modo de segurança E o carro limita Não passa de 40 a 50 km Aí eu Não é só parar um pouco E reiniciar aí A injeção Que ela vai Ela vai voltar Se não volta Se você não desligar o carro E ficar meia hora parado E aí você ligar Ela vai reiniciar Eu disse Não, tudo bem Ou então você solta o polo Da bateria E reinicia Pessoal E assim Se você está reiniciando É porque tem algum problema Se ela estava acusando Alguma coisa Você tem que ver Não reiniciar a injeção Você tem que ver Qual é o problema E nesse caso Depois de Chegar em Fortaleza E olhar O problema era realmente Já a atração lá Acusando Aí outras situações Também ela entra Em modo segurança É a questão Às vezes Das bobinas Tem uma questão Que o pessoal Fala muito Que esse esguicho Aqui quebra Esse Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Que dava Até eu troquei Pessoal E ela quebrou Mas Ó Deixa eu abrir aqui E pessoal Estou só falando E nem mostrei o carro Vou já mostrar Aqui pra vocês Ó Esse 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 plasticozinho Aí Mostrei também O vídeo No dia da troca Esse plástico Aí ele quebra E aí Fica Chiringando Aqui em cima Da bobina Chiringando Aqui em cima Da bobina E aí Ele Chiringa é forte Pessoal Aí dá uma falha E a bobina Aí termina Entrando lá Em modo de segurança Pessoal Quando você compra Um carro usado Não é É Sempre O pessoal Às vezes Fala muito Aí Fala muito Aí Ah Eu comprei O carro zero O carro zero Ou um carro Com 5 6 anos de uso Esse carro aqui É 2015 Já é com 8 anos de uso 15 e 16 Você tem que estar preparado Pode ser Pessoal Que você pegue o carro Você não faça nada Não troca nem o óleo dele Você roda Há 5 anos Não tem um problema Mas às vezes Você vê um carro E vê um problema Vê uma coisa Pra fazer Tem um detalhe Pra acertar Todo mês Tem uma coisinha Você troca um mês Uma bateria O meu aqui No outro mês Foi um motor de arranque No outro mês Foi um É Uma bobina Troca Todo Sempre tem uma manutenção Pra fazer Às vezes também Passa aí Três meses Sem problema algum Aí vem uma troca De óleo As manutenções básicas Troca de partilho De freio Pneu O meu carro ainda Bem veio Bom de pneu Ainda não tive Essa Essa conta De pneu Os pneus ainda Estão bons Aqui Rodam Bem Por mais Que eu Quase Troca Esses pneus Mesmo Por Por gostar Que geralmente Não é Pra botar um pneu Um pouco maior Mas Desistir Tá aí Tá ótimo Esses pneus É o Dual HT Não é um pneu Pra off-road Mas Baixando os pneus Dá pra andar bem Porque eu gosto de fazer Que é mais um passeio Não é nada muito Pesado Vocês sabem Aí Vocês acompanham E E pessoal Outra coisa Que eu Não Fico um pouco É Inseguro Com esse carro É o seguinte Questão de passagem De água Aqui A gente tem Muito Pouca água Pra passar Pouca água A gente passa Mas esse carro É Ele Ele não é bom De água Tanto é que Não pode nem Lavar o motor dele Se lavar o motor Ele fica falhando Lavei uma vez Logo que eu peguei Esse carro Foi uma lavagem geral Polimento cristalizado Lavagem interior E aí o rapaz Lavou o motor O carro ficou falhando Tive que ir lá Na oficina do Pedro Ele tirou as bobinas Enxugou lá Limpou lá Enxugou Parte de vela Colocou de novo E é isso E aí galera Quando você compra Um carro usado Você tem que estar Aí preparado Pra manutenção Pode dar algum problema Sempre aparece Uma coisinha Pra fazer O que é que eu tenho Aqui no meu carro Agora Que eu tenho pra fazer Eu já tenho que trocar O óleo de novo O óleo que eu troquei Já rodei Já No mês Quando eu peguei Esse carro E eu trouxe ele Há nove meses E aí Logo no final de semana Que eu fui testar o carro Identifiquei o problema Da tração Tração sem funcionar Aí eu fiquei atrás E tudo Levei na oficina Levei outro Levei outra Não conhecia nada Do carro Atrás Pegando informação Entrei até em contato Com a Aí você vai atrás De oficina mais especializada Oficina mais de Doste Peguei um contato Com o Com o dono Com o rapaz Do clube da Doste E aí ele me indicou Uma oficina Que eu levei lá O rapaz já disse Que era o acoplamento Mas Depois levei Numa segunda Numa terceira E Esse foi o problema Do 4x4 No decorrer do problema Do 4x4 Apareceu um problema Da correia dentada Por mais que a correia dentada Desse carro Tenha sido trocado Com 80 mil Na autorizada E tinha nota fiscal ali Que esse carro É um carro de correia dentada E aí você Tem que também Se atentar nessa manutenção Com 80 mil quilômetros ali Trocar a correia dentada Eu não estou dizendo 80 Não sei se é 60 Se é 80 Tem que conferir no manual E aí Por mais que esse carro Foi feito a troca Da correia dentada Na autorizada Quando ele chegou Ele estava fazendo Um barulho na correia E eu fiquei preocupado Porque um barulho na correia Se quebrar uma correia O problema é bem maior Né pessoal E aí Ele estava dando um estalo Eu pensei Não, isso pode ser A bomba d'água Que não foi trocada Porque a correia foi trocada Mas era um problema Que a correia Estava tensionada Não sei porque Eu vim andando E esse carro Não fazia esse barulho Mas Depois ela aconteceu isso Ficou com esse barulho Era tensionada Eu levei aqui No mecânico No mecânico Aqui de Fortaleza Em outro Mecânico mais de parte De motor E aí Eu não Tenho que resolver logo isso Porque o carro Com o problema do 4x4 Ele anda normal Ele anda normal 4x2 é normal Você fica andando Até o dia que resolver No dia que você quiser Parar para resolver o 4x4 E o motor não Se o motor quebrar Você não anda Aí eu resolvi logo Ajeitar Claro Ajeitar essa parte Da correia dentada Também fiz um vídeo Muita gente Relatando desse mesmo problema Muita gente Depois que eu troquei A correia dentada Ficou desse jeito Depois que eu troquei A correia dentada Ficou também Fazendo esse barulho Tanto é que um rapaz Que assistiu o vídeo Encontrou lá O meu mecânico Foi fazer o serviço Lá com ele De colocar a correia Na tensão lá Correta E ele Isso né Que o meu mecânico Também quando viu Identificou Rapaz eu estou achando Isso aqui É uma correia tensionada Porque outras pessoas falaram O pessoal fala Um monte de coisa Sabe O pessoal Eu contei até um caso De um amigo Que teve um problema Numa doxa Que também Aí eu já Dei uma força a ele Até indiquei lá O Antônio Também Esse rapaz Fez o meu serviço Ele teve um problema Para você ver A doxa Ela é bem Tem uns detalhes Mais eletrônicos E aí Você às vezes Quebra muita Cabeça Para descobrir O que é Não vale a pena Chegar naquela oficina Que chega Mandando trocar tudo E sem encontrar O problema real Esse amigo Tinha uma doxa Doxa dele Novinha E dessa cor Mais um modelo Anterior 14 E ela Dava dando Um falhamento Dando um falhamento Falhamento E ninguém descobriu Esse falhamento Trocou vela Trocou o cabo de vela Continuou falhando O mecânico Disse Não é o cabeçote Desmontou o cabeçote Levou para a retífica Montou Botou tudo Continuou o falhamento Gastou dinheiro Gastou muito Até que levou Em outro rapaz Específico ali De Doster Chegou lá Ele também mexeu Mexeu Quando encontrou o pessoal O problema Sabe qual era Fizeram a carga Fizeram a carga De gás Errada E com essa carga De gás Estava O funcionamento Do ar-condicionado Estava Não estava Correto E estava Causando Falha no carro Estava pesando Alguma coisa E estava causando Essa falha no carro Um detalhe Por esse detalhe Ele foi pelo caminho Difícil Assim né Infelizmente Vai ouvindo Um mecânico Vindo outros Gastou A pessoa Um reparo De cabeçote Mexer no cabeçote Retífica Mão de obra Bobina Vela Sabe Aí eu digo Você tem que procurar Né pessoal Alguém Bem Específico De Que saiba Mexer no carro Aí foi isso Que aconteceu No meu carro No meu Que aconteceu Foi Quando eu comprei Essa coisa Da tensionamento Da correia Ficou Tatatatá Ela ficava estalando Botei Voltamos no canto Lá em janeiro Ficou ótimo O carro Depois troquei Parte de vela Bobina E aí Pessoal Vocês viram Sempre for trocando Alguma coisa Sempre fazendo Uma revisão Óleo Várias coisas Mas é isso Galera É um videozinho Aqui geral Mostrando aí Falando aí Um pouco Da minha Experiência aí De nove meses De dôste Dando uma dica Aí de pré-compra Pra quem vai Comprar Uma dôste Pessoal Você veja bem Também a suspensão Agora eu lembrei Que a suspensão Da dôste Como eu disse É uma suspensão Do carro 4x2 normal Como é que ela seja Um 4x4 Isso vale até Pra dôste 4x2 também Que você vai comprar Se a suspensão Tá boa Às vezes ela dá Uma batidazinha E dizem que é Amortecedor Sabe Ela dá uma Pancadazinha Assim Meia Como é que eu vou Explicar Pessoal Veja bem Se o carro Tá bem firme Tá bem alinhado Alinhado Também eu gosto Muito de carro Alinhado Ver se o carro Tá andando reto Com o volante Bem reto Se tá andando reto Que aí você vai partir Pra uma coisa De Ver se o carro Não levou Nenhuma pancada Que o carro Tá bem alinhado Mas eu aconselho Também pessoal Como eu digo Procura Sempre Comprar um carro Você passa Aquele Faz uma consulta Faz uma consulta No car cheque Ou paga Aquele Decra Pra fazer Uma Geral no carro Vale a pena Deve estar Em torno De 400 reais 450 reais Mas Eles Lá dão Uma revisão Geral no carro Vê se o carro Não tem Passagem Por sinistro Sempre o pessoal Tem que fazer Essas consultas Ou então No car cheque Eu posso consultar Nesse site Car cheque Acho que é em torno De 50 reais A consulta Car cheque Aí você consulta O carro E lá diz Se foi sinistro Diz Várias informações Lá do carro Se já teve Batida Até informação Se esse carro Já teve uma batida Grande Consertada Pelo seguro Eles Se você Mais ou menos Lá Ele deixa É Implícito Assim Que ele teve Em algum momento Uma É Um serviço Feito Sabe E é isso Pessoal É Espero Aí Ajudar Aí Na escolha Do Adoster Aconselho De mais Um carro Aí Pra quem Tem Uma família Grande Porque esse Carro Aqui Ele tem A mala Grande Né Ó Pra quem É um carro Mesmo Pra quem Tem a família Grande aí Tem que levar Mala Ó Às vezes eu fiz O vídeo Pessoal O rapaz Disse Ah Você deixa As garrafas D'água É pra botar Água No radiador Corre de carro Velho É não Pessoal Isso aqui É pra beber Mesmo Eu sempre Ando com água Tá até Esvaziada Aqui A água Sempre Levo água Que em algum Momento Né Pessoal Se precisar Ir Ficar no prego No meio De uma estrada Você não Morre de sede Falei tanto Do carro Pessoal Nem mostrei O carro Como eu disse Hoje Pessoal Eu sempre faço Vídeo Com esse carro Limpo Mas hoje Eu quero Mostrar Com o carro Sujo Voltando De um passeio Voltando Da praia Aqui Eu fui Pro Morro Branco Beberibe Morro Branco Prada As Fontes Uruaú E galera O carro Quem quer um 4x4 É pra fazer isso mesmo Use seu carro Chegar Você lava Tá bom Tá usando bem Isso não vai estragar Seu carro Não vai depreciar O seu carro Você sabendo usar Quando você for vender Seu carro Ele vai valer A mesma coisa Que quem não usou O 4x4 Ou mais Às vezes Quem usou É até mais cuidadoso Do que quem usou Não usa Claro Dependendo do uso Sabendo usar Se você tem vontade De fazer um passeio Busca aí Alguém que sabe Também Pra pegar uma dica Mostrando aqui Pra vocês Pessoal Interior Aqui Da 2x Essa minha Não tem o banco De couro É o banco De tecido Na hora aí De um passeio Que você vai entrar Molhado no carro Faz falta Um bancozinho De couro Ela tem Ela tem O GPS Mal Nunca usei O GPS Tela Só usei No dia Que eu trouxe Ela Do Maranhão Está aqui A luz Essa luz Aqui Pessoal Ó Essa luz É que É a luz Essa quadradinha Vermelha É a luz Do modo De segurança Mas a minha Depois de tudo Consertado Graças a Deus Nada De modo De segurança Antes de eu trocar As bobinas Ela uma vez Fez modo De segurança Mas Até eu parei Assim que eu ia Num depósito Comprar umas coisas Quando eu saí Já voltou Ao normal O que aconteceu Ela acendeu Um dia A luz Do Da injeção Mas não Não parou o carro Levei lá Na oficina O Minho reiniciou Até me indicou Andar no álcool Andar no álcool Alguns dias Eu já andei Agora um mês No álcool E já voltei Para a gasolina Mas vou sempre Mantém agora Revesando Vou andar Gasolina Um mês Depois ando Um tanque no álcool E volta a gasolina Ó pessoal Ela é Aqui ó Eu ando sempre Na cidade No 2WD Para não forçar O acoplamento Sempre no 2WD Claro que o alto Aqui é o joystick Dela O joystick De engate Da tração Aqui ó 2WD Sempre ando aqui Claro que o mais seguro E aconselhado Seria andar no alto Mas o alto Que o histórico Mostra pra gente É que o alto Força esse acoplamento E dá um problema nele No alto Ela não aparece nada No painel E o lock Você pega aqui O joystick E faz assim 4WD lock Aqui é que é bom Para areia Bom para Sempre que usar na areia Usar no lock Parte Saiu pessoal De um canto De areia E a areia Muito coisa Já entrou Numa pissarra Uma coisa mais Pistazinha melhor Você já poupa Aqui seu 4x4 Bota aqui No 2WD Essa Essa tração dela Pessoal Como eu digo Esse acoplamento Você tem que ter muito Usar ele com cuidado Para não forçar Eu fico vendo Sempre o pessoal Até Eu também assisto O Dani Jampa Lá de Dente Quando ele tinha Um Jimmy Lá de Paraíba Da Paraíba E eu vejo Que ele tem esse cuidado Eu vou observando Ele sempre Saiu ali Já Já bota ali 2WD E E é isso pessoal Como eu digo Tem gente que usa Muito o 4x4 E não tem esse problema De acoplamento Esse acoplamento Lá dentro dessas Embreagens Que ele tem Ele tem um óleo Eu aconselhava Você iria trocar esse óleo Mas é uma manutenção Assim muito Específica Sabe Se você trocar esse óleo Vai dar uma vida útil Bem maior Na sua Tração Agora É uma mão de obra Muito Específica Para você encontrar Quem faça É bem complicado Tem uns vídeos Aí na internet Tem também o meu vídeo Tem outro vídeo De outro rapaz Que ele mesmo Trocou uma vez Do carro dele O rapaz vem mostrando Mas Tem que ver aí Se vale a pena Também mexer nisso No que está quieto Está funcionando Mas é isso Todo o óleo Pessoal Não é O óleo Não é Às vezes tem essa coisa Para sempre Eu vou usar o termo Em latim aqui Ad eternum O óleo Não é ad eternum O óleo Não é para sempre Você tem que Trocar Tem um carro Que diz Não troque nunca O óleo da transmissão Automática É um absurdo Que a gente sabe Que trocar o óleo Da transmissão automática Olha eu faço isso Trocar o óleo Da transmissão automática Há muito tempo Quando nem falavam Em troca de óleo Sempre falavam Que é para sempre Eu não Chegava Pegava um carro usado Sempre trocava o óleo E de preferência ainda Se for um carro mais antigo Trocar o óleo Descendo o cárter Limpando o cárter Trocando o filtro do óleo E botando um óleo novo Da referência original Qual é o melhor óleo Vou até aproveitar E dizer para vocês Sempre me perguntam Da TR4 Rapaz qual é o melhor óleo Eu disse meu amigo O melhor óleo é o da autorizada Do seu carro Não adianta você botar o óleo Top das galáxias Caríssimo lá Se o seu carro Não é esse óleo Se o seu carro É o da TR4 É um óleo lá Que na concessionária Não é tão caro Em relação a alguns outros Mas é isso galera O ideal seria Trocar esse É um óleozinho Que fica lá dentro Num cantozinho pequeno Com essas embreagens Com Composite Mas é complicado De fazer esse serviço Mas esse carro Eu até Se eu for ficar mais tempo Com esse carro Eu vou fazer Vou fazer esse serviço Até para ganhar Essa vida útil Bem maior E é isso galera Pessoal Deixa o like Se inscreve Dá essa força aí No canal Deixa o comentário aí Deixa o like Para a gente Fortalecer aí Nosso canal Para a gente fazer aí Mais vídeos E essa aqui É a nossa Doge T1516 Com nove meses Estamos usando ela Aí há nove meses Ela sempre quebra Essas coisinhas aqui Mas a minha Está tudo funcionando Só esse aqui Que não funciona muito bem Da saída De difusores e de ar E é isso pessoal Valeu Valeu Forte abraço Deixa o like Se inscreve Segue a gente aí No canal Que eu vou sempre Mostrando aí As manutenções aí Da Doge O que eu gasto O que a gente faz Passeio Off-road Viagem Lançamentos automotivos E Todas as manutenções Aqui na Doge Valeu galera Forte abraço E aí E aí E aí